Como é que é pessoal, eu sou o Spartini, muito bem vindos aqui a mais um episódio de Black Desert Hoje vou-vos mostrar, muita gente sabe que esta zona aqui dos polis é uma zona muito boa para ganhar skill points e para ganhar XP mais skill points do que XP e o habitual do pessoal quando venho para aqui e ganho a XP é faz pin aqui para Luna e Cabin e fica aqui ou nesta zona onde eu tenho aqui esta quest para fazer ou nesta zona aqui da Impolio Forest portanto aproveita toda esta zona a sul do rio que temos aqui ao meio e há sempre confusão, há sempre muita gente a fazer duo para spot e depois uns metem-se em cima dos outros e depois não querem sair do spot então é sempre muito complicado de conseguir estar a fazer um grind, portanto se realmente queremos evoluir não só em termos de combate XP como ganhar skill points, que é na maioria o que o pessoal faz é vir para aqui e ganhar skill points eu vou-vos mostrar aqui um spot, exatamente onde eu estou, aqui em Winnie Cabin que vai ser aqui esta zona toda à volta, é um spot muito calminho, onde vai estar aqui praticamente ninguém ou de sucesso em não sei porquê, mas é um spot que tem aqui uma população de mods muito grande bastante elevada até e nunca tem ninguém, é incrível, vocês se quiserem ganhar skill points ignorem a parte lá debaixo que é uma confusão e há sempre gente a querer lutar pelos spots e venham para aqui, quer dizer não venham agora que eu estou cá né, esperem mais um bocadinho e depois venham mas vão gostar, é para mim sem dúvida o melhor spot para estar a farmar à vontade, sem ninguém a chatear, sem, eu acho que nunca tive um duo for spot aqui eu me lembro, eu já grind aqui há algum tempo, nunca tive um duo for spot aqui, então aproveite agora principalmente agora com esta altura em que temos que fazer algumas missões de Season, aquela semanal que são 5000 mobs e as diárias, eu tenho feito as diárias para o acessório de a pen, tenho feito as diárias aqui, são 2000 mobs, muito bom, muito bom, relativamente fácil de fazer né, que estes mobs são papel, e como vocês podem ver já estou a voltar ao início e estou novamente ali, também não estou a dizer que sou a classe mais rápida a fazer grind, mas como podem ver já tenho os mobs todos outra vez aqui prontinhos para levar a tromba e aproveitem o próximo vídeo, uma pequena dica e é isso, a vocês, beijos no próximo vídeo, bye bye E aí